Show Ritmos Que isso? Meu corpo baila? Arriba! Sué sonheira Viva muchach E eu, a menina e o rapaz tão fazendo essa dança Criança, vovó e titia É muito fácil e você vai gostar Sanga latanga A menina e o rapaz tão fazendo essa dança Criança, mamãe, vovó e titia É muito fácil e você vai gostar Todo mundo, joga as mãozinhas pra frente Pino quadrinho pro lado e pro outro e vai No tanga No tanga No tanga No tanga Eu me seguro nas paredes e meu corpo baila só No tanga No tanga No swing, vem Eu não sei de onde vem essa dança Que balança a minha mente e o meu corpo Quem já fez tá fazendo de novo Tenho certeza você vai gostar Eu sei de onde vem essa dança Invade sua mente e seu corpo Quem já fez tá fazendo de novo Tenho certeza Joga as mãozinhas pra frente Pino quadrinho pro lado e pro outro e vai No tanga 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 Eu não sei de onde vem essa dança Que balança a minha mente e o meu corpo Quem já fez tá fazendo de novo Tenho certeza que você vai gastar Quem já fez tá fazendo de novo Tenho certeza, joga as pãozinhas pra frente E no quadril, pro lado e pro outro E vai no tanga, vai no tanga No tanga, tudo é isso No tanga, e vai no tanga No tanga, e vai no tanga Nesse verão, todo mundo vai No tanga No tanga A larinha vai no tanga A morena vai no tanga A roivinha não no tanga Suídeu mais no Bahia Suíde, café de nada é esse, pai Oh, pai Suíde, suídeu mais no Bahia E vai no tanga, vai no tanga O tanga, e vai no tanga E vai no tanga, vai no tanga